E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixa-adrez.com, é nóis. Eu peguei um MI aí, que está na jornada para ser grande mestre, está escrito aqui no nick dele. Vamos lá, vamos concentrar, que é a última. Eu tenho mais rede que esse cara, dá para ganhar, né? Está jogando aqui uma Lion Variation, aquele dozinho, né? Tá, vamos jogar aqui com o B3. Eu joguei essa posição contra o do Bob, contra o Moro, Sérgio Moro. Vou jogar aqui com o F3, aliás. Esse bispo G5 aqui não te incomoda em nada, sério? Tá bom, vamos tomar aqui. Tomar aqui. Já pior, né? Já estou pior. Tá bom. Já ser um F4 aqui, talvez. Tá bom. Talvez eu estou um pouquinho pior aí. Peraí, por que também eu estaria muito pior assim, estou de curiosidade? Vou enfraquecer as casas pretas aqui com o gosto nessa partida. Ah, será que o bispo dele vai deitar e rolar depois de torre D1? Vou ver. Vou jogar esse ou não. 3. Corre D2, vai. Famoso lance nada. E... 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 Bispo B4, dama D4. É incrível a linha que eu calculei aqui. E tem bis C2, né? Fazer o troco de torre D7, né? Tô pior. Não vou mentir. Pio a menos, posição meio... Como é que é trefe? Mas tem o golpes, né? Tipo o cavalo F5, começar a montar ali, né? O negócio é começar a montar, né? Como é que eu jogo na sequência? Cavalo F5 e depois. Não, acho que o cavalo F5 é um baita lance, por sinal, né? Eu não sei bem como que ele evita. Esse aí não evita. Trocar aqui pra mim não me incomoda absolutamente nada. Agora esse peão é fraco. Esse peão é fraco, eu posso... Ir atrás e ter uns temas de mate aqui ainda. Ele tem torre A8. Mas torre A8... Eu tenho... Ah, o cara não joga nenhum lance que eu penso, né? Sempre assim. Tá, agora eu jogo esse aqui, plantando o cavalo aqui. E fazendo C5, né? Como que é isso aqui? Ah, o danado conseguiu ainda... Tá. Jogo esse aqui. Eu tomo aqui. Ataquei a torre. O que ele joga? Tem a peça, né? Ah, na verdade, depois cai meu bispo também, né? Ah, não, mas pera aí. Eu tomo o bispo dele e tomo ali. E tem torre B8, talvez, aqui ainda. Porque se eu tomar... Ele toma de peão e faz dama, né? Mas deixa eu entender aqui uma coisa. Foi meio caótico aqui o negócio. É, esse aí foi bom. Deixa eu pensar. Cavalo D6... Tem torre D7 também, direto. Mas aí depois como é que eu paro ali o carinha, né? Tá. Tem torre D7 também. Na verdade, eu nem sei se isso que eu fiz foi bom, né? Como é que você defende aí? Caramba, você não leva mate aqui não, filha? Cheque. E... Mate? D7... Eita! Toma, moleque! Cacei o rei do cidadão sem dama. Que delícia de mate, hein? Pelo amor de Deus. Não, essa posição final aqui... Ah, tinha G4 também. Aqui eu tenho mate... É... A escolha, né? Eu posso escolher G4, bispo é 2... Só tem os dois, na verdade. Que delícia de partida! Maravilhosa essa partida! Que partida gostosa! Ah, rapaz! Mas, claro, joguei tudo errado a abertura ali. Deixa eu ver. Não, a abertura foi jogada igual... Foi jogada no chiqueiro, né? Igual um porco. Eu quero jogar a... Variante... A defesa leão. Uma variante da... Ilidor. É... F1... É o F3, é fraco aqui, eu imaginei, né? Tipo CH3 aqui, geralmente. Bispo A3 também. Eu já joguei essa posição com bispo A3 contra o Sérgio Moro. Aí, aqui, oficialmente eu fiquei mal. Mas, também não é mal igual a Amaral, né? Ficar mal igual a Amaral é... É tenso, né? É levemente mal. Mal igual a Amaral, só o próprio Amaral, né? Aí, eu quero ver aqui a sequência. E aqui, a gente entrou na minha casa, né? Finais, né? É, é cavalo F5. Ah, igualou? Tá igualado aqui. Eu tô com o pião menos e ele tá igual. Aí, o bonitão achou que tava abafando aqui. C5 tá correto. F4. Melhor é rei, é 3. Tá bom. Fiz C4. Toquei F7. Cavalo por F7 tá correto. F7. Aí, eu tinha cavalo E5, cheque. Nossa, que sutil. Porque cavalo E5, cheque. Visto por C4. Cavalo D7. E eu vou ter aqueles temas do mate árabe. O computador é uma máquina. Cavalo H6. É, rei G6 interroga. Ele tinha que jogar rei F8. E as peças ficam todas penduradas, né? Rei F8. O que que eu jogo? Torre toma D7. Bispo C4. E volta a torre pra ganhar o pião, né? Aí, volta o bispo. E aí, talvez, cavalo D6. Tá igual, né? Esse aqui perde. Agora, ele tá matematicamente perdido. Ataquei o cavalo. E mate em 2. É. Vamos a partir da... Nota... Deixa eu ver a precisão dela, vai. Nota... 7. Em 10. Deixa eu ver a precisão. Tá igual. 87,1 eu fiz. É. Na abertura eu joguei mal. Tá bom. Caramba, fiquei até surdo aqui com esse barulho. Você tá louco? O Sarana ganhou com 10 em 11. Acho que ele jogou com o Krikon na última, não foi? Depois o Shield em 12 e o Under Full Time. O Jospin ficou em 5º. O Naka em 7º. O Krikon ficou em 23º, né? Com 8. Eu fiquei em 28º com 8 também, né? E, com 8º. E, com 8º. E, com 8º.